E todos os vídeos do Major, o Fast tá dando um mega apresentão pra vocês. Um dólar pra mil pessoas. Vão ser aproximadamente 10 vídeos do Major aqui no canal. Então você, se você assistir os 10 vídeos e pegar os 10 códigos, você vai faturar 10 dólares. 10 dólares no final do Major, isso dá mais de 50 reais em 10 vídeos, velho. Como é que faz pra você pegar o código, ó? Por exemplo, já saiu um vídeo do Major no canal. Maravilha. Ó, comentário fixado. Pou, link do CSGO Fest, você entra no link do CSGO Fest. Se você nunca tiver entrado, você já ganha 70 centavos de graça. E aí, tem aqui, ó, código de um dólar para os mil primeiros que usarem. Tá aqui, ó, Saulo. No caso, era esse aqui, Saulo 3123, mas eu acho que já deve ter acabado esse código. Então todos os vídeos terão um código diferente. Então é isso, manos. Corre lá, CSGO Fest, patrocinador oficial de Saulão no Major. É isso, pra cima, clã. Salve, guys. Entrei aqui no Major, primeiro dia de evento aberto ao público. Ó, aqui é a entrada e aqui é onde eu tô. Mano, se você tá curtindo esses vlogs do Major, deixa que like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Aí, manos, logo depois que entra, já tem logo essa lojinha. Nessa lojinha não tem o pin que eu quero comprar, mas tem algumas camisas de time, etc. E vamos dar uma olhada lá pra dentro o que mais que tem, velho. O que é isso aí, Superstars, como você não quer fazer uma 1x1 game, um deles tem uma olhada lá, então... E aí, vamos lá. E aí, guys, começou o primeiro mapa, já tá 2x0 no Heroic contra a BP. E aí, pessoal? O que você está fazendo? E aí E aí E aí Não pode parar de sair da AWP 1x3, que seria tão difícil Ainda não é possível Então, 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 o que é? A verdade é o que é? É a ideia de que o dinheiro é para a buy-in Para ir ao lado de esta matéria, o que é? 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 Esse aí é o Troféu Bravo, clã Acabou de dar um em Tropic 0VP, hein? Vamos para o segundo mapa Ah, Vic, qual que é a explicação aí da FURIA? Estatisticamente falando A comparação e os confrontos diretos de cada time contra cada um Vai dar final, Gambit e G2 Não, não, não Mas... Aí galera, olha aqui, eu achei que ele ia falar alguma coisa decente Olha lá o telão Nós somos brasileiros e eu sei, eu sei, eu sinto aqui que o meu redondo está em jogo, hein? Vai dar FURIA E o God, 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 God Olha lá o brasileiro, cara, que é FURIA É Brasil É tudo assim, hein Estar aqui Decente, de novo A fúria E o tipo Búrg E o tipo Escreve Na parte Eles vão jogar a bola para ele, apesar de se torne o tempo. Eles não sabem se precisar. A primeira vez que o Kikar não se torne. E a 1, 3. Um gol da bola. Um gol! Agora tá rolando o G2 contra a Nip, pra cima, o meu piquem eu coloquei que G2 vai passar, tô torcendo pra G2, bora, bora! Nossa, gás, tava 13 a 2, agora tá 13 a 9, a Nip chegou, que medo! G2 ganhou, da Nip, 16 a 11, é isso, vamos pro segundo mapa, vamos torcer pra dar G2 pra cima! A 10 a 11, é isso, vamos pro segundo mapa, e aí estamos no topo, a 9 a 11, é isso, vamos pro segundo mapa, A 10 a 11, é isso, vamos pro segundo mapa, Empurra, Liminha, empurra! Liminha, estava óbvio, Liminha? Não. Não estava óbvio? Comentário sobre o jogo, Liminha? Pô, foi um jogo legal, foi um jogo bacana. G2 empurrou? Não, mas G2 está mais. G2 está mais. G2 está mais. Você se lembra? Sim, eu lembro. Ficou de te conhecer, Liminha. Não, não estou a jogador. Não, agora estou a jogador. Ok. Tchau. 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 Tchau.